Olá, companheiros, estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero que muitíssimo bem. Chegando aqui no canal Rosélia Carvalho, sou eu mesma, muito prazer, é o meu ser o nosso cantinho, o nosso canal. Convido a vocês a me acompanharem do início ao fim dessa unboxing, dessa abertura de caixa Avon, que já é a campanha 17, tá, pessoal? Campanha 17 de 2022. Tô num cantinho aqui diferente na casa de meus pais, aí eu tô num cantinho separado, porque tem muita música lá na frente, enfim, aqui eu acho que não vai dar pra pegar, né, devido aos direitos autorais, certo? A nossa caixinha, ela veio assim, ela veio diferente no que se refere à estética, olha só, com vários nomes chamando atenção, 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 daqui é o endereço deles aqui, vocês vêm dessa caixa, ela veio uma caixa no tamanho bem razoável, no que se refere à quantidade de itens que eu pedi, aí veio com essa fitinha nela completa dos quatro ladinhos, com nome atenção, atenção, o formato da caixa veio diferente, veio com, eu tô vendo aqui que é tipo uma tampa mesmo, daquela que sai totalmente, não fica grudada na caixinha, como eu já vi outras unbox e outras marcas, vou ver se é assim mesmo. Então, convido vocês a se inscreverem no canal, Rosélia Carvalho, ativarem também o sininho, gente, pra receber as notificações de vídeos novos, e também vamos deixar o like bem carinhoso, então senta o dedo nesse like aí, por amor de Deus, deixa um like aqui nesse vídeo. Então, vem comigo, pressa um box. Então, pessoal, como eu estava falando, olha só, daqui são os folhetos da campanha 17, que é dessa caixinha que veio, tem cosméticos, a Avon Casa Estilo, tô deixando aqui pertinho de mim, pra recorrer quando eu quiser olhar o valor do produto. Apresentante, tem um caderno também organizacional, que não é aquele caderninho da Avon, se bem que ele é bonitinho, mas faz anos que eu não compro dele, muitos anos mesmo, eu compro mesmo esses caderninhos que eu uso na escola, eu amo anotações, então eu uso pra escola, eu uso pra cá, um box, eu uso pra outras coisas também. E aqui tá a listinha, campanha 17, tá aqui, ó, isso, campanha 17 de 2022, vou já mostrar o boleto pra vocês, eu não trouxe tesouro, né, mas vai dar de abrir ela sim, essa caixinha, gente. E já, igual a que eu vi de outras, um box que tem de outras marcas, que eu acho mais legal. Gente, veio seguro, viu? Ai, meu Deus do céu. Vou colocar aqui por dentro. Gente, legal, olha, gruda muito essa fitinha. Não dá pra ler nada, que vem tudo junto misturado. Aqui são duas fitas, uma por cima da outra, olha. Ai, ela gruda muito bem. Gente, é do jeitinho que eu falei pra vocês, e estava esperando. Ai, como eu não olhei aqui, entra aqui, ó. Como eu não olhei ainda nenhum box, né, uma abertura de faz tabonês de formato, então eu ia saber, né? Mas olha, gente, ela é assim, olha, com essa tampinha. Amei, amei. Tudo de caixas de outras marcas, que vem com essa tampinha, que eu acho muito prática. Não fica rasgando a caixa. E tem um número de reclamações, são inúmeras. Eu mesma sou uma das que reclamo bastante, que vem produto que derrama. Produtos que quebram, produtos que não vem lacradinho, a caixa não vem bem. Então, a dona Avon fez isso, então, tô gostando de ver. Olha só a quantidade de itens. Vamos retirar também, gente, essa tampinha que vai servir pra eu fazer da Natura. É assim, né, gente? Da Natura, Boticário, parece que é assim. Vai dar pra colocar, dá pra fazer DIY, essas coisas todas. Já tenho uma ideia pra isso aqui, já vou querer pra pintar e fazer um DIY. Porta, pra guardar alguma coisinha. Vou colocar aqui dentro na caixinha, viu, gente, os itens. Na caixa, vocês já viram, então, vamos só retirar e recorrer aos folhetes quando eu precisar, no momento de valores. Nessa campanha, eu fiz um pedido que eu queria muito. Eu vi umas amigas fazendo abertura de caixas Avon e mostrando essas, é umas panelas, um jogo de panela, né, um kit. E eu gostei muito, aí a minha vizinha pediu, comprei pra ela, amei, então. Já vi. Olha, gente, essas panelas aqui, ó. Eu tava ansiosa pra que ele chegasse, né, cuidado com seus potes Avon. Aí, tem todas as instruções aqui, gostei. Advertências, instruções minhas. Vamos ver o nome dele. Kit 3 potes de armazenar. Aí, todos têm, tem o tamanho deles aqui, pessoal. A marca é Tritec, modelo pote com tampa, aí tem a composição, tem os tamanhos. Um de 3,1 litro, 2 litros e o outro de 1 litro. A cor vermelho. Eu tenho um problema com cores, que eu confundo as cores, mas esse aqui eu não vejo. Ele é um vermelho escuro, tipo um bordô, que eu achei muito bonito. Olha o tamanho. São três, ó. Tem outros aqui dentro, eu vou já abrir. Eu abri logo, gente. Esses potes são meus. São meus, são meus. Então, eu vou abrir logo. Eu abri aqui embaixo, porque ele veio bem brujadinho. Eu não vou precisar de facas, não. Gente, ansiosa demais pra chegada desses potinhos, gente. Olha. Que bonitinho. Daqui é o maior, claro. Que é o maior. Aí dentro, esse outro, eu já vi um vermelho mais aberto na cor. Ó. Esse aqui já retirei. Será que lacra bem, veda bem? Porque eu tenho uma preocupação tremenda com isso. Bem forte com isso. Eu gosto de produtos que fica bem fechadinho. É, segurou. É muito bonito, não é, meninas? Meninas e meninas, né? Quem me assiste, tem aqui crianças também. Então, lindo esse pote. Depois eu vou mostrar a visão geral. Tem esse outro aqui. Esse aqui é o de 3 litros, né? Olha esse aqui. Esse outro. É interessante que o maior, ele é mais fechadinho na cor, como falamos. É uma cor mais fechada, um bordô. Já o segundo, ele chega a ser um vermelho, um pouco mais abertinho na cor, um pouco mais claro. E o outro, gente, é muito interessante. Porque o outro, ele é menorzinho, claro, e é bem vermelhinho. Então, são cores, assim, de tonalidades do vermelho, é isso. Nossa, ficou mais... Olha, gente, ficou lindo. Olha, que maravilhoso esse kit. E todos estão bem lacradinho. Gente, aqui no canal tem um vídeo de potes que eu já comprei. Não desses, de outros da Innova, ué? Eu fiz o meu jogo completo de potes e mantimentos. Completinho, gente, com aquela... Nossa, um teve um com a coleção botânica e teve outro também com a coleção flores. Flores e folhas. Eu vou deixar na descrição do vídeo pra você conferir, a unbox. Vou deixar uns potes pra vocês escolherem na minha cozinha. E nos vlogs sempre eu tô mostrando eles. Eu amei isso aqui. Nossa, gostei muito, gente. Eu pedi no folheto mesmo. Olha só, coloquei meu nomezinho. Nomezinho não, eu não. Gosto de nomezinho, eu revi. Olha só, como eles são lindos. Aí tem etapa de R$ 49,99, sendo que o preço mesmo dele, oficial, é R$ 60,00, né? R$ 59,99. Mas eu achei uma promoção boa, um desconto bem legal. R$ 49,99, redução de R$ 9,99 centavos. Aí tem esse maior, que é R$ 3,1 litro. Esse outro, R$ 2,00. E esse pequenininho, R$ 1,1 litro. Tá, gente? Interessante. Pronto. Aqui tá a lista de conferência. Toda amassadinha. Mas não tem problema, não. Não é ela que eu vou usar pra fazer o pagamento, então... Nossa, gente, eu pedi também. Eu já pedi, foi na... Eu anotei aqui, ó. Eu pedi, foi pelos próprios sites da Avon. Uma panela pra micro-ondas. Eu não tenho micro-ondas. Um tempo atrás eu pensei em comprar, mas eu acabei desistindo da ideia. Porém, esses fatores. Então, micro-ondas, diamante, candy, 500ml. Fica na mesa, na hora de um almoço, um jantar. Nossa, fica muito bonito. Esse aqui, pessoal, olha. Ele foi R$ 13,59, tá bom? Tá mostrando aqui o nome. Panela micro-ondas, 15ml. A cor verde. Ah, tá? Porque a gente enxerga azul, mas ele é uma tonalidade de verde, tá bom, pessoal? Com tampa. Vou abrir logo. Hoje tá sendo um box completo, né, gente? Então, verde. Realmente, ela é verdinha. Eu fiquei pensando, poxa, será que eu tô enxergando errado? Olha, gente, ela tem esse botãozinho aqui. Como é que entra? Esse bicho. Então, olha assim, essa panelinha. Gente, ela é muito bonitinha, olha. Aqui. Ele veio separado assim. Eu não sabia que venha separado. Certo. Já disse os valores pra vocês. Gente, aqui foi uma promoção. Olha. Não fui eu que peguei. Eu ia comprar um pra André, meu filho, mas acabei não comprando. Deixa eu mostrar. Uma do Mickey. Aqui, o casalzinho, olha. Uma do Mickey. O formato é assim, né? Tem as informações aqui embaixo, olha. Essa do Mickey, gente, não é linda? Eu gosto do Mickey, gente. Depois que meu filho nasceu, eu passei a ser fã de Mickey. Olha. Uma do Mickey. Outra da Minnie, são do mesmo tamanho, todas elas. Olha. Então, essas duas. Cada uma delas vai na promoção. Sete reais e quarenta e nove centavos. Então, tem essas duas. São de clientes. E mais duas de clientes. Essa daqui é do Spider-Man, que é o Homem-Aranha. Meu filho tá gostando muito dele também. Vou até comprar pra ele. E daqui, Frozen, né? Ah, aqui eu entendo tudo de desenho, só que não de personagem. Então, Frozen e do Spider-Man. Aqui, tem mais? Tem. Tem esse aqui. É um descascador e boleador. Eu vi ele aqui agora há pouco. Tinha uma amiga. Ela disse assim, Roseli, ele é muito bom. Vou pedir pra mim. Acabei aqui. Quatro e noventa e nove foram dois. Só que o outro. Duas clientes de diferença. É um boleador, aquele rosinha que tem na moda em casa. Deixa eu mostrar. Vem pra mostrar. Tem. Quatro e noventa e nove. Foi daqui. São dois boleadores. Moda em casa. Ah, ó. Essa colher. Olha o tamanho dela. Rosa. Foi a colher cabo longo rosa. Isso aqui, quem pediu, foi uma outra amiga também. Foi. Três e noventa e nove. Foi só ela. Foi. Três e noventa e nove. Vou colocar a filhinha dela. Tem mais aqui, gente. Tem mais produtos? Moda em casa? Acho que não tem mais. Tem mais. Que foram só esses aqui. Sim. Agora, vamos. Esse aqui. Eu comprei pelo site. Kits com sacos de papel. De vinte vírgula cinco por nove vírgula cinco centímetros. Então, são aqueles papaios. Aqueles saquinhos que nós fazemos com... Pra colocar o espírito dos clientes. Tá, pessoal? Dez saquinhos. Que os nossos estão bem pouquinhos. Então, vamos usar esses aqui. Esse aqui. Esse aqui é da Colortrend. Hidratante labial. Morango. De quinze e quatro vírgula cinco gramas. Esse aqui é de uma cliente que ela pediu. Ela gosta muito de usar esses brilhos aqui, tá? Vou até abrir pra vocês verem. Morango. Eu já usei vários desse aqui, ó. Então, ela pediu. Tá aqui de cliente. Sorvete de framboesa. Que foi cinco e quarenta e nove. Esmalte aqui. Melancia sem sementes. Esse aqui é o melancia sem sementes. Aí, eu peguei esse aqui, ó. Que ele é uma base. E peguei... Aí, eu peguei esses aqui, gente. Naquela promoçãozinha que você que revende, é representante algum, deve saber. Então, eu aproveitei a promoção e peguei esse daqui. O Free, que é o... Eles colocam o nome agora aqui, gente. Ele é sorvete de framboesa. É. Sorvete de framboesa. Gente, como é linda essa cor. Eu fiquei louca por essa cor, gente. Gostei muito. Sorvete de framboesa. Esse aqui é da cliente, tá bom? Só que aí, eu peguei pra mim também. Aí, eu peguei esse daqui. Gelatina de uva. Gente, olha como é lindo. Em breve, vou estar usando. Em breve, vou estar usando ele aqui nas minhas unhas, pra vocês verem. E também, peguei... Esse melancia sem sementes, que é a coisa mais linda. E essa base de secagem rápida. Temos aqui dois... Tem Renil, gente. Tem esse aqui, ó. Renil, platinho, creme noz, eletricidade. A partir de 55 anos. Esse aqui foi uma cliente que pediu. Nós pegamos lá no polito, tá bom? Mas, claro que é pra gente repassar no preço dele mesmo, que tá no cosmético. E pedimos esse outro aqui, gente. Ele é o Renil também. Platinho, creme, é PS 25, dia definição de contorno. Ele é 55, a partir de 55 anos. É o kit. Mas aí, minha mãe fez um desconto bem especial pra essa cliente, tá? Ela não pagou o valor bruto, não. Ela fez um desconto pra ela, porque é uma cliente que ela compra muito com a gente. Então, tá aqui os dois, tem Renil. Veio esse aqui. Esse aqui, gente, foi minha mãe que pediu. Lá no folheto mesmo da representante. E de graça, de brinde, de graça. De brinde veio esse aqui também, que é o... Pra cliente sentir, os clientes sentirem, né, gente? Essa amostrinha aqui. Então, veio os dois. Aqui é pra pronta entrega, tá, pessoal? Teve um e-mail. Esses lápis, eles estavam de promoção, cosméticos, estavam cosméticos. Eles pediram e eu também pedi um pra mim. Então, não é meu, são de cores diferentes. Tivemos somente o azul mate e o preto. Essa promoçãozinha aqui, pessoal. Olha, essa promoçãozinha aqui. Lápis, óleo, olhos e boca. Aqui, gente, temos três pedidinhos aqui. Daqui é... Nova fórmula, creme desodorante de hidratação profunda para pés extra secos com manteiga de carité. Então, todos os três são da mesma fragança. Tudo é com a mesma função, tá bom? Isso aqui foi uma cliente que pediu. Clientes diferentes, tá? Pediu. Tá aqui. E foram uma chuva de batões. São vários batões. Clientes pediram e minha mãe fez o... Completou o pedido. Como assim, Rosélia? Elas solicitaram que temos quatro... Temos cinco, mas um é de brinde. Acredito que seja esse aqui. Com certeza esse aqui é de brinde. A minha mãe... Foi encomendado três. Pediu três pra minha mãe. E ela colocou mais um pra ela. E veio um de brinde, porque é uma promoção que é a cada quatro unidades de duas páginas do nosso colheito, né? Grátis um batom surpresa. Então, esse aqui foi que a cliente pediu. Foi sere... É um ultramate, viu, gente? Cereja. Olha, vem a cor em cima até com o nome. E teve também dois... Só são dois cereja. Dois cereja. Minha mãe teve um pra ela e outro pra cliente. E temos também... Cereja malva. O vermelho. Aí, de brinde, o coral. Só que era aquele outro batom, gente. Ele é ultramate. Ultra cremoso. O batom tá aqui, ultra cremoso. Foi o brinde. Eu ia pedir pra mim também pra vir um brinde. Mas não dava, porque eu já tinha pedido minhas panelinhas. Então, aqui. Pronto, gente. Agora o restante são os folhetos. Que tá, nossa, bem interessante. Olha só. Já é o próximo. Daqui é da campanha... Não. Daqui é da campanha 19. Daqui é a Vom Cosméticos. Aqui atrás. Mostrando as unhas. Os esmaltes nas unhas, claro. E esse aqui vem o lançamento do Renew Sensitive+. Olha. É interessante. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Lançamento tá de R$78,90, tá, pessoal? Esse Renew. Ele é poderoso tratamento anti-sinais. Que acalma a pele sensível. Ah, então, Renew Sensitive+. Que é acalma, fortalece, aumenta o colágeno. Para usar de manhã e à noite na pele limpa. Aí tem as ações aqui na pele. Ó, muito interessante. Nossas clientes vão amar isso aqui. Então, esse é um dos folhetos. O outro folhetinho, pessoal. Esse aqui. Casa e estilo. Aqui atrás vem as garrafinhas. Nós vendemos bastante dessas garrafinhas. E aqui tem um lançamento também. Modela firme, mas com pressão em pontos-chave do coco. Quatro ativos naturais. Esse aqui, ó. Tá? Deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês. Tá aqui, tá? Temos o outro folhe. Olha, a gente tava esquecendo de outro lápis. Tava aqui dentro, então. Foram quatro, cinco lápis. Ok, tá? Só corre a gente. Aí tem aqui a Avon com você. Vai rolar o seu mega crescimento neste novo período. Temos aqui o folheto da representante. Temos aqui atrás esse faraway. Que já é um pré-lançamento, tá? Um pré-lançamento. É oferta limitada a uma unidade por representante. Vou ver se a gente compra esse aqui pra mostrar pros clientes, tá? Pronto. Então, esses foram os itens da nossa unboxing. Olha, gente. A minha mãe colocou a tampinha, ó. Ela é difícil acesso, né? Pra entrar aqui nesse buraquinho. Que ele é bem pequenininho. Mas é só apertar nessa parte aqui. Apertar com os dedinhos. E depois você coloca aqui dentro, olha. Olha, ela sobe assim, ó. Tá válvulazinha. Nossa, amei. Amei minha panelinha. Aí na próxima campanha, ou nessa, se tiver. Olha, ela fecha bem, ó. Pra você colocar na mesa, gente. Charmoso, né? Pra colocar alimentos. Agora vou mostrar a visão geral. Aqui a visão geral. Aqui são os folhetos. Aqui é meu kit. Só esse aqui, ó. Aí esse outro aqui eu comprei depois também. Aqui dentro também. Tem o resto dos produtos que eu já coloquei dentro. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por curtir esse vídeo. Do início ao fim. Conferir cada detalhe. E não se esqueça, na descrição do vídeo... Olha o galo. Na descrição do vídeo, não se esqueça. Tem o link da Avon Conecta. Que é minha lojinha online da Avon. Então, vocês podem fazer pedidos comprando comigo. usando o meu pé, meu código, meu perfil e tudo mais. Que eu vou agradecer muito, tá, pessoal? O link é na descrição do vídeo. Corra lá. Tem muitas novidades pra vocês. Vocês conseguem muitos produtos desses aqui com preço bem especial. E vai lá no meu Instagram também. Arroba.roselia.rc Me siga lá no Instagram. Tem bastante novidades. Então, muito obrigada. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa o seu like pra gente, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus. E que, assim, seja... Tchau! Obrigada, safada. Ficou até os cinco, mãe.